E nós estamos aqui viajando, galera, no sentido Joinville, e o Otávio tá lá, comendo, comendo um sanduba esperto. Mostra aí, Otávio, o sanduba pra galera. Ele não é esperto não, porque ele é só um sanduba normal que eu como ele. Fala, galera, que é o Otávio Games, hashtag mais, e dessa vez a gente tem Antonina com o destino de Joinville em Santa Catarina, que a gente vai pra um campeonato brasileiro de automodelismo. Então, fica com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, a gente acaba de chegar no campeonato brasileiro de automodelismo, e depois a gente mostra os carrinhos. Vamos teletransportar pra lá. Oi, galera, teletransportei. Olha aqui, ó, galera. Aqui é o carrinho. Eu quero transportar pra nós. Olha, eu tô lá com o motor aqui, ó. Bora filmar dois caralhos. Eu quero transportar para nós. Eu quero transportar para vardır. Miracle Carrie. Vai caralhos. Eu quero transportar para 일본. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.